Pessoal, hoje eu vim trazer um aplicativo de joguinho pra vocês ganharem dinheiro muito interessante. Na verdade, é um dos mais interessantes, eu acho, que eu já divulguei aqui no canal. Porque além do saque mínimo ser muito baixo, fácil de você alcançar, você não precisa instalar mais nenhum jogo no seu celular. Dentro desse aplicativo tem vários jogos do próprio app pra você acumular pontos e trocar por dinheiro de verdade. Hoje a dinâmica desse aplicativo, gente, sério, sensacional. Todos os dias tem um horário que vocês vão solicitar o saque de vocês, tá? Um aplicativo novinho que eu nunca divulguei aqui no canal e tô muito empolgada pra trazer pra vocês porque de verdade eu acho que é um dos melhores que eu já trouxe. E o melhor de tudo é que com o aplicativo de hoje ele paga em dólar. A partir de um dólar, o que dá aproximadamente 5 reais, a gente já consegue sacar. E o máximo que a gente consegue sacar de uma única vez nesse aplicativo são 500 dólares. Lembrando que você pode ganhar um Pix de 10 reais todos os dias assistindo os vídeos aqui do canal. Lembrando que agora eu tô tentando postar dois vídeos por dia. Então você concorre a 20 reais. Não é sorteio e qualquer pessoa pode participar. Pra você participar, você precisa ser inscrito no canal. Tem que deixar o like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo no seu WhatsApp com pelo menos uma pessoa. Fez esse passo a passo, é só voltar pro meu vídeo, assistir ele por completo e deixar muitos comentários. A pessoa que seguiu o passo a passo e mais interagiu no vídeo de hoje leva 10 reais no Pix no fim do dia. E pra quem fica com dúvida de como você sabe se você foi a pessoa que ganhou a minha equipe faz a contagem um a um. E se você foi a pessoa que seguiu o passo a passo e mais interagiu a gente vai responder os seus comentários. Vou solicitar o seu Pix lá no Instagram e fazer o Pix eu mesma. Vou deixar aqui a última prova de pagamento aparecendo pra vocês. E olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Se você é novo, nova, acabou de conhecer meu canal, é o primeiro vídeo que tá vendo o meu. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa família Lua Guinelli. Eu já peço a colaboração de todos vocês pra deixar muito like nesse vídeo. Pro YouTube entregar meus vídeos pras pessoas que todos os dias buscam no YouTube renda extra. E assim a gente conseguir ajudá-los também. E é claro, o principal de tudo, para o que você tá fazendo agora. Confere ali embaixo se tá inscrito no canal. Se ainda não tiver, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Mesmo sendo inscrito no canal, o YouTube não entrega todos os meus vídeos pros inscritos. Ativando a notificação, sempre que eu postar um aplicativo que paga rápido, paga no Pix, paga no Paypal, paga no cadastro, vocês vão ser avisados em primeira mão. E agora, vamos direto pra tela do meu celular, aprender esse passo a passo. Mas antes, pra instalar o aplicativo de hoje, basta clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar você pra instalar. E agora, vem comigo. Vamos lá então, pessoal, que eu tô até empolgada pra falar do aplicativo de hoje. Vamos lá. Essa aqui é a interface principal do nosso super joguinho, tá? Super joguinho, eu digo, porque todos esses outros jogos que vocês estão vendo aqui, não precisa instalar no seu celular. Você vai jogar dentro desse app. Vou falar que a maioria desses jogos são muito viciantes. Vamos lá então aprender, pessoal. Esse aqui é o meu saldo, tá, pessoal? Não é esses dólares que estão aparecendo aqui. Inclusive, ó, o aplicativo paga em dólar. Então, pagando em dólar, a partir de um dólar, a gente já saca, já consegue garantir os cinco reais na nossa conta. Eu tô aqui com 2.550 pontos, fiz meus 10 centavos, mas tem toda uma dinâmica dentro desse app, tá? Não é só instalar e jogar. Então, eu vou ensinar vocês, prestem muita atenção. Senão, vocês não vão conseguir sacar, porque tem horário certo pra sacar esse aplicativo aqui. Tá, vamos lá. Aqui em tarefas regulares, que são os jogos, tá? E ao lado, quantos pontos a gente consegue resgatar em cada um deles. A maioria você consegue resgatar 750 pontos, tá, pessoal? Tem várias opções aqui. Eu vou clicar em um aqui pra mostrar como que funciona pra vocês. Eu vou clicar em um que eu gosto muito, ó, que eu tava jogando até esse aqui, ó. Vou clicar nesse aqui, que eu adoro esse joguinho. E aqui o alvo é a gente coletar 200 pontos no joguinho. A gente vai clicar em comércio e jogo. E esse aqui a gente vai clicando e colocando as frutinhas iguais em cima dele, tá? Ele vai mudando de forma. Eu vou jogando aqui, vocês vão entender como que funciona. Mas é bem viciante esse joguinho. Vamos lá. E vocês podem ver aqui em cima, ó, alvo 200 pontos. Pra gente ganhar os nossos pontos de verdade, pra gente tocar por dinheiro, a gente tem que atingir o alvo de 200 pontos, tá? Esse aqui não é por minuto jogado dentro do aplicativo. É atingindo os alvos. Vamos lá. E quanto mais evoluídas nossas frutas estiverem, maior, né? For o nível delas, mais pontos a gente ganha. Opa! Vamos lá, onde que eu jogo? Ah, não vai dar tempo. Eu vou estar jogando aqui e daqui a pouco eu volto com o resultado pra vocês. Ó, vocês podem ver que eu estou com 66 pontos. Estamos quase batendo a nossa meta, tá? E ultrapassamos a nossa meta, pessoal. Então, vocês podem ver que eu já estou com 264 pontos. Eu já tenho meus 50 pontos garantidos, tá? Mas eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. E olha lá, pessoal, eu não consegui passar aqui, assim, ir mais longe, porque ele relou aqui no topo e não pode. Mas, ó, vocês podem ver que eu ganhei 100 pontos jogando aqui. Eu gosto de clicar em recompensas de 2 a 10 vezes, porque ele dá mais pontos quando a gente assiste um anúncio. E prontinho, já coletamos os nossos pontos. Se a gente quiser continuar jogando aqui, a gente continua. Mas eu acho que vocês já entenderam como que funciona. Vamos ver no nosso total ali, ó. Vocês podem ver que subiu os nossos pontos. E nesse primeiro momento é assim que funciona, ó. Todos os joguinhos aqui a gente pode coletar até 750 pontos, atingindo o nível que eles pedem, tá? Agora a gente vai clicar aqui em atividade. E aqui, pessoal, aparecem as pessoas que nesse momento estão fazendo dinheiro dentro do aplicativo. Por exemplo, esse aqui fez 27 dólares, 24, mais de 100 reais essa turma aqui fez. E vamos clicar aqui em prêmio aqui embaixo também. Outras formas de a gente ganhar dinheiro dentro do aplicativo. Mas, na minha opinião, a mais interessante é aquela primeira dos joguinhos, tá? A que vocês já devem conhecer é testar aplicativos, atingir os objetivos. E ao lado tá quantos pontos a gente ganha. Temos essa parte de presente aqui embaixo também, que são outros aplicativos pra gente jogar. E esses daqui tem outras tarefas, tá? Por exemplo, Candy Crush. A gente tem essas tarefas pra fazer. Basicamente, você tem que chegar até o level 37 no Candy Crush e coletar 7.838 pontos. E agora, uma parte que quem chegou até o final vai saber sacar e quem não chegou não vai entender. É muito importante, pessoal. Não é simplesmente atingir o mínimo pra saque e sacar, tá? Vamos clicar em cima do saldo aqui, ó. Meus 10 centavos. E aqui vocês vão poder ver, pessoal, que a gente pode sacar a partir de 1 dólar. 1 dólar dá aproximadamente 5 reais na nossa cotação. Mas vocês podem ver, ó. O levantamento de dinheiro será aberto após 10 horas. E aqui tá mostrando nas regras que a partir das 3 horas da manhã até o meio-dia, quando tá aberto aqui, é o momento que a gente pode sacar. Se você não sacar nesse período, o seu saldo vai ficar bloqueado. Então, vocês têm que focar pra fazer até as 3 horas da manhã o máximo de dinheiro que vocês conseguirem. Da meio-dia até as 3 horas. Fez o máximo que vocês conseguiram, aí sim vocês podem vir aqui num dólar, 2, até 500 dólares e sacar. E é claro que convidando um amigo pro aplicativo, você ganha 2 mil pontos, mais 5% dos ganhos do seu amigo. Então, o aplicativo de hoje foi esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo se eu cheguei até o final. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.